Fala pessoal, bom dia, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Bom dia, boa tarde ou boa noite, tá? O nosso tema agora é o pensamento dessa pessoa Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá ok? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva, tá? Gente, eu vou fazer quatro montinhos, uma novidade O quarto montinho vai ser sempre para os solteiros, tá? Exatamente isso É uma forma de poder deixar a leitura mais completa pra vocês, tá bom? Então você já sabe, o quarto montinho será sempre para os solteiros Mais uma do canal Enigma do Oriente Mais uma do Igor Silva, tá? Lembrando a vocês da promoção Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar o horário, tá bom? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Lembrando, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa, tá? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho Canal Enigma do Oriente Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Bom, os três montinhos estão feitos E agora o quarto baralhinho é para os solteiros, tá pessoal? Para os solteiros Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Traga a energia dessa pessoa para cá Por favor Bom, gente, os quatro montinhos estão feitos Lembrando, o quarto montinho é só para os solteiros, tá? Opção um, o baralhinho branco O baralhinho roxo Opção dois, o baralhinho azul claro Opção três, o baralhinho branco A opção número quatro é para os solteiros Ok, pessoal? Vou deixar aqui as opções Para você que não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo, eu vou dar continuidade Vamos no baralhinho número um O baralhinho roxo Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Canal Enigma do Oriente, gente Eu sou o Igor Silva Pessoal, para você que escolheu aqui a opção número um Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Pensou assim, gente Pessoa pensou com amor Pensou em se movimentar Pensou em te levar, te fazer uma surpresa Pensou em levar uma novidade para essa relação Uma pessoa que tem sentimento por você Vigia você Procura saber o que você está fazendo, tá? Se não é pelas redes sociais Pergunta a pessoas em comum Pessoas que conhecem você Pessoas que conhecem ela, tá? Essa pessoa, ela vai te mandar uma mensagem Por que que eu falo que ela vai se comunicar Vai te mandar uma mensagem? Porque aqui tem muito desejo Houve algum tipo de briga Algum tipo de discussão Que essa pessoa pretende resolver Com essa discussão, houve um afastamento Aonde essa pessoa quer realmente Consertar isso, tá, gente? Porque tem paixão, tem amor Essa pessoa te deseja Deseja estar nos seus caminhos novamente E aqui, ó Essa pessoa tem muito desejo por você A pessoa realmente pensa demais em você Pra maioria das pessoas Essa pessoa pensou em você hoje Com uma energia de reconciliação, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos magias, feitiços E especialidade na área amorosa Se inscreva no canal Deixe o seu like e ative o sininho Com isso eu trago mais conteúdo para vocês, tá bom? Lembrando da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Opção número 2 O baralhinho azul claro Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Mentaliza a pessoa, por favor Traga a energia dela pra cá E vamos ver O canal você já sabe, né? O Enigma do Oriente E eu sou o Igor Silva Será que essa pessoa pensou em você No dia de hoje? Pra você que fez a sua escolha Pela opção número 2 Essa pessoa pensa em se reaproximar de você Ela pensa em fazer uma viagem pra te ver Ou Pra te convidar pra fazer uma viagem Essa pessoa te deseja muito, tá bom? É uma pessoa que deseja ter alegria ao seu lado Momentos felizes E essa pessoa gostaria de ter uma segurança com você Por que isso? Porque aqui, gente Houve uma finalização Houve uma separação também Só que essa pessoa Ela quer uma reconciliação com você Com mais leve Com mais alegria É uma pessoa orgulhosa Não dá o braço a torcer, tá? Mas sente muita saudade de você E essa pessoa tem a esperança Que vocês possam se reconciliar ainda Essa pessoa vem sonhando Vem te desejando Muitas, muitas vezes à noite Pensa demais em você Com uma frequência absurda, tá bom? Só que o orgulho dessa pessoa É muito forte Mas aqui também Essa pessoa pensa já Em se reaproximar de você Gente, são muitas pessoas Não tem como combinar com todo mundo Por isso, adapte a sua situação Na dúvida Faça uma consulta particular, tá bom? WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos, fazemos trabalhos Feitiços E especialidade na área amorosa, tá? Promoção por tempo limitado Promoção por tempo limitado, tá bom? Onde eu respondo 5 pessoas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Deixe no comentário O que você acha do canal Opção 3 Opção 3 O baralhinho branco Se essa pessoa ainda Não, desculpa Se essa pessoa pensou em você hoje Vamos ver Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce Traga energia dessa pessoa pra cá Pra quem escolher a opção número 3 Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Gente Pensa assim, tá? Ela pensa nessa separação Nesse afastamento Ela pensa nesse obstáculo Que aconteceu do nada Que levou vocês A se separarem Essa pessoa Quando pensa em você também Como ela está pensando Pensa na separação E pensa numa reconciliação Pensa em harmonizar as coisas Pensa em te surpreender Isso já está muito na mente dela Só que é uma pessoa Que tem muitas dúvidas Qual será a sua reação Se ela tentar se reaproximar E toda vez que ela pensa nisso Apesar de ter amor Ela trava, gente Por quê? Ela não sabe como você vai Corresponder Esse sentimento dela, tá? Essa pessoa te ama Te ama em segredo É uma pessoa que não revela Os sentimentos dela, tá? E por isso Por esse obstáculo Por não saber como você vai reagir Ela se trava, tá? E com isso Ela fica paradinha Ela não faz nada Mas eu vejo que logo, logo Ela vai trazer uma surpresa Uma novidade Ela vem até você Essa pessoa, tá? Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Trabalhos e feitiços Especialidades na área amorosa Promoção por tempo limitado Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Agora a opção dos solteiros A opção número 4, pessoal Pra quem é solteiro Vamos ver aqui, ó Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Traga energia dessa pessoa pra cá E vamos ver Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce Compartilha esse vídeo Marca com seus amigos Pra você que é solteiro Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Gente Essa pessoa pensa sim em você Porém é uma pessoa Que ela é uma pessoa orgulhosa Não dá o braço a torcer É uma pessoa que ela acha Que você tem muitos contatinhos Entendeu? É uma pessoa que ela até gosta Da sua companhia Por isso que ela realmente se permite Se encontrar ou conversar com você Desenvolver esse relacionamento De amizade, tá? Que não vai virar amor Por enquanto, por quê? Essa pessoa, no momento Ela passou por uma finalização Um corte E isso mexe muito com a cabeça dela Ela sabe que ela tem que seguir o caminho dela Mas por enquanto Ela sente sacrificada E não quer saber de ninguém No momento Por quê? Essa finalização Está muito na mente da pessoa ainda Então realmente Essa pessoa Vai ficar paradinha Mas ela pensou em você sim Gosta da sua amizade Gosta de se relacionar com você Porém essa pessoa ainda Está muito presa ao passado E ela pensa em você No momento Mas com um amigo Ou amiga Ela não quer um relacionamento Por enquanto Gente Porque ela está mal ainda Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão E aí E aí E aí Obrigado.